Amarelinha, cheirosa e saborosa. A galinhada é um prato conhecido praticamente em todo o Brasil. Tem estado que garante ser o dono da receita. A disputa maior é entre Goiás e Minas Gerais. Mas correndo por fora tem também a galinhada paulista, que não vai piquir e o arroz é preparado separadamente do frango. Tem muito goiano que gosta assim. Você, apesar de ser goiana, não é muito fã de piqui, né? Não, não gosto não. Muito forte, não gosto não. Então você gosta mais dessa galinhada paulista que é servida aqui? Com certeza, bem melhor. Encontramos um restaurante em Goiânia que funciona 24 horas por dia e o carro-chefe é a galinhada paulista. A chefe que vai nos ensinar a receita é a Josi, uma maranhense arretada de boa na cozinha. Então anote os ingredientes para o preparo do frango. No tempero vai tomate, cebola, pimenta de cheiro, pimenta de bode e alho. Para dar aquela cor e sabor, não pode faltar o açafrão. Tem ainda os caldos de galinha e bacon. E acredite, um dos segredos é um pouquinho de açúcar. E frango, claro. Muito bem, vamos ao preparo. Primeiro vai na panela o óleo quente com o açúcar. Depois os temperos e acrescenta um litro de água. Mexe bem até ferver e joga o frango. Só não vai pé, pescoço e os miúdos do frango, como a moela, por exemplo. Bom, agora é só deixar cozinhar. Muito bem. O frango está ali dentro, cozinhando. Está na panela, está bonito, está cheiroso. Daqui a pouco vai estar pronto. Só que tem um detalhe. Agora está sendo preparado o arroz da galinhada. A gente não pode ficar ali dentro. Deixa eu mostrar para você aqui a Josi. Ela está lá, ó, preparando ali o arroz. E esse arroz tem um segredo. Por isso que ela pediu a gente para sair da cozinha, porque não pode ser revelado. Depois de 30 minutos, aproximadamente, o prato está pronto. Ele é servido com feijão carioca, com caldo e tomate sem pele. A galinhada paulista é sucesso, até na madrugada. Gosto muito da galinhada que tem aqui. E sempre quando sai de festa, de algum evento, assim, alguma coisa, a gente sempre vem para cá comer. Tchau, tchau.